E ainda falando de brasileiros que moram fora do país, de goianos, um goiano foi morto por outro brasileiro em uma praia de Portugal. Bruno Ribeiro estava em uma lanchonete quando teria se envolvido em uma discussão. Ele foi agredido por um homem de 30 anos. Bruno chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A polícia de Portugal prendeu em flagrante o autor. Ao vivo nós vamos conversar agora com o Vitor Venâncio, ele que é primo do Bruno. Primeiramente, Vitor, nossos sentimentos para a família. Eu imagino que depois de 5 anos de seu primo vivendo fora do país, não era dessa forma que vocês queriam se reencontrar com ele. Boa noite para você. Boa noite. Com certeza. A gente nunca imagina uma situação dessa. O Bruno era um rapaz muito alegre, muito feliz. Foi para lá para viver um sonho, para morar com o pai. E acontece uma tragédia dessa. Vitor, se vocês estão se organizando para ir para Portugal, o que a família está pensando em fazer? Quais são os próximos passos? Assim, só a minha tia, que está planejando de ir para lá, por conta das custas. Vai minha tia e uma prima minha para acompanhar ela, mas somente ela que vai. A gente, a família, os primos, todos nós vamos ficar sem ver ele pela última vez. Agora, Vitor, vocês já têm informação desse homem, um outro brasileiro, eram conhecidos, eram colegas. Como que isso teria acontecido? A polícia chegou a passar alguma informação? Por enquanto, não. Tudo que a gente tem é matéria de jornal de lá, que a gente vê. Alguns jornais falam que ele bateu a cabeça ao cair, outros jornais falam que ele foi espancado até a morte. Está tudo muito incerto ainda. A gente não tem uma notícia mais concreta. A gente sabe que o fato foi que ele foi espancado por um agressor lá, mas a gente não tem essa informação ainda. O homem já foi preso, o agressor, na verdade, é a pessoa que matou o seu primo, mas você sabe se eles tinham alguma relação de amizade? Se eles se conheciam ou não? Eles se conheceram naquele dia? Não sei dizer se eles se conheciam. Vitor, é o seguinte, essa briga aconteceu ali na Praia de Carcavelos, que fica entre Cascais e Lisboa, no meio do caminho. Ele trabalhava lá nessa região, porque é um balneário, enfim, um lugar bastante turístico. Ele trabalhava ou ele estava passando o fim de semana, porque é uma região de praia também, muito conhecida lá em Portugal? Isso não, ele trabalhava lá na região como motoboy. Ele trabalhava lá na região... Oi? Pode continuar, pode continuar. Eu trabalhava lá na região como motoboy e estava numa festa, numa boate, e logo após a boate eles pararam pra comer e aconteceu essa fatalidade. Agora, ele estava acompanhado da namorada, né? Ela chegou a dizer alguma coisa pra vocês? Ela disse que foi isso, que o Bruno entrou num lugar lá pra pedir um lanche e teve um desentendimento, né? Na hora ela se afastou ali do Bruno e o rapaz deu uma paulada na cabeça dele e no meio da discussão lá chegou até a ferir um outro amigo dele lá no braço. E depois mesmo com o Bruno no chão, cambaleando, acertou mais um golpe na cabeça do Bruno. Vitor, vocês já procuraram a Embaixada do Brasil lá em Lisboa? E além disso, vocês vão sepultar o seu primo lá em Portugal ou vocês pretendem trazer o corpo pra cá? Não, vai ser sepultado lá mesmo. A gente decidiu isso. A gente não conseguiu contato ainda com a Embaixada, né? Porque tá correndo a investigação lá, hein? Então a gente não tem essas informações. É isso aí. Acerto, Victor. Obrigado pelas informações, mais uma vez nossos sentimentos e conte aí com a nossa ajuda pro que precisar. Obrigado. Obrigado.